Trópico, trópica Emaranhado no trambique A treta fortifica E tritura Todo o pique Atrapassa a trinitroa E extrapola Cada dique O tratado é intercado Estratado é Tudo o que chique O grito atrapancado Tranca até que eu petrifique Tristos gregos e troianos Desplagado pique O trópico, trópica Emaranhado no trambique A treta fortifica E tritura Todo o pique Atrapassa a trinitroa E extrapola Cada dique O tratado é intrincado Estratado é Truque chique O grito atrapancado Tranca até que eu petrifique Tristos gregos e troianos Desplagado pique Naked Naked O trópico, trópico, trópico Emaranhado no trambique A treta fortifica A treta fortifica E tritura Desplagado pique Naked O trópico, trópico, trópico Obrigado.